Olá pessoal nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a tratar em arquivo xml imagina que você tem uma quantidade enorme de arquivo xml e você precisa pegar esses arquivos xml que ele tem uma estrutura completamente difícil de fazer uma leitura tô abrindo um arquivo aqui para vocês verem que a estrutura né ele é assim a estrutura que o que complica a situação então você precisa fazer a leitura de se transformar isso em Excel numa tabela só que beleza transformar um Ok agora transformar uma quantidade este que é o grande problema e é isso que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo tá esse vídeo é para quem está no curso vai ser um vídeo único para quem está no canal vai ser dividido em três vídeos porque se você quer ter as coisas toda antecipada então você tem que fazer meu curso que o link está na descrição do vídeo inclusive está em promoção tá se você quer aprender com mais velocidade você faz o curso se você não tem pressa da velocidade então obviamente os vídeos são picado é a mesma coisa que está no no portal de aula porém eles demoram muito mais tempo para a serem colocado e publicado tá leva um tempo é natural porque aí eu tô te dando conteúdo gratuitamente agora se você quer ter a resposta automaticamente rápido aí você tem que fazer o curso Beleza então sem mais delongas vou reexplicar aqui o que a gente vai fazer nesse vídeo porque eu vou cortar essa parte para quem não para quem está fazendo o curso tá então vamos lá o que que a gente vai aprender nesse vídeo vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar com arquivo xml aonde é um arquivo xml que tem esse tipo de estrutura aqui ó que é complicada de fazer uma leitura a gente vai transformar isso em Excel tá só que transformar um Ok é uma coisa até simples tá então se pode pelo Excel e abriu aqui no xml ok porém imagina se você tiver uma quantidade no caso aqui eu estou com 114 arquivos eu teria que repetir o processo de 114 abrir uma daria uma trabalheira uma trabalheira tremenda e a lógica disso é o seguinte quando a gente faz o o tratamento que eu vou fazer você faz uma única vez e depois basta eu colocar o arquivo aqui dentro da da pastinha e o Excel vai fazer a transformação dele de forma imediata Ok então bora lá vamos lá no Excel para a gente entender então eu tô aqui no Excel Excel em branco não tem nada eu vou vir aqui ó em dados ou vim aqui obter dados arquivo e eu não vou vir aqui em arquivo do xml porque porque quando eu venho fazer um arquivo do xml ele vai fazer importação de um único arquivo e não é isso que eu quero eu quero que ele nem aquele consuma tudo aquilo que estiver lá dentro daquela pasta então a gente vai apontar para uma pasta do Excel aí então a gente vai falar que eu quero uma pasta e aí ele vai me abrir aqui e eu vou apontar para a pasta que eu quero eu vou pegar aqui o caminho que eu tenho a minha pastinha tal já marquei aqui ó xml só vou fazer isso e vou dar um abrir neste momento e que você vai fazer ele vai iniciar o Power Query e é uma ferramenta interna do Excel e ele vai fazer vai consumir a leitura então ele já pegou ele conseguiu fazer a leitura de todos aqueles arquivos que estão lá tá então aqui o que que ele tem aqui nessa parte aquele tem o caminho que tá lá e todo o conteúdo daquele arquivo tá então tá o caminho nome tal é isso que ele tá fazendo e aonde tá os dados daquele arquivo tá aqui ó em binário tá então é aqui que entra a grande questão é no binário que ele vai chegar tá então para isso a a gente não vai combinar não vai carregar a gente vai vir transformar dados essa é a primeira coisa que a gente vai fazer e quando você der o transformar dados o que que vai acontecer ele vai jogar aqui para dentro a mesma estrutura que ele acabou de apresentar na tela anterior tá então é a mesma coisa que ele acabou de apresentar só que agora tem uma diferença aqui ele está me dando a possibilidade de eu fazer uma combinação esse cara aqui ó tá vendo combinar arquivos né então isso aqui a gente vai ver na próxima aula para quem não está fazendo o curso tá para quem tá fazendo o curso a gente já vai dar essa continuidade mas para quem tá fazendo não tá fazendo o curso é a gente vai tá vendo esta parte aqui na próxima aula ok